Fala galera, aqui quem fala é a Thay do Megascope, esse vídeo que você tá vendo agora uma reupagem do nosso antigo canal Então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo e bom vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem fala é a Thay e hoje a convite da Sato Company Eu vou trazer a review pra vocês do filme My Hero Academia 2 Heróis, dublado, bora lá Esse primeiro filme foi lançado no dia 3 de agosto de 2018 lá no Japão E está chegando hoje no dia 8 em sessões limitadas, totalmente dublado e se você preferir, legendado O enredo, apesar dos filmes de anime serem conhecidos por não ter um enredo tão envolvente quando as suas obras ainda estão no lançamento Não é o caso de Boku no Hero Academia 2 Heróis, ele tem um enredo bem envolvente, bem rico Então ele faz o espectador se envolver bastante, até porque apresenta um pouco do passado do nosso querido All Might Quando ele estava começando a se tornar o famoso símbolo da paz Quero ver uma sociedade onde todos possam sorrir sem preocupação Eu quero ser o símbolo da paz que brilha intensamente nesse mundo escuro Pra você também que chegou agora e está caindo de paraquedas nesse filme e não sabe o que é Sim, esse filme também é pra você porque ele conta toda a introdução dos personagens Então você pode ficar confortável pra poder ver Porque o filme tem leves spoilers, então pode confiar O filme se passa logo depois da segunda temporada Antes de começar a terceira temporada Assim quando os nossos heróis terminam as suas provas finais E lá o Deco e o All Might vão visitar uma ilha onde acontecem estudos de super habilidades e equipamentos para os super heróis O Deco lá então conhece a jovem Melissa, que é filha do David Shield Que é o antigo parceiro do All Might na época quando ele ainda estava nos Estados Unidos É engraçado que ao longo do filme você também vê o Deco se relacionando com a Melissa Pelo fato também da Melissa não ter esses super poderes Assim como o Deco também não tinha logo no início do anime Então isso é bem engraçado de ver os dois lados da moeda Mas como sempre, pro filme poder ter um enredo, a paz não dura E logo depois a ilha é atacada por super vilões O filme conta com uma equipe excelente e de peso pra qualidade Tanto pra direção também A direção ficou a cargo da Ursula Bezerra Que também já dirigiu o Fullmetal Alchemist Para os fãs de anime sabe do que eu tô falando dessa obra incrível E é o seguinte, pra começar a listagem do time de dublagem nós temos Marcelo Campos, que é a voz do Moodi Ares E ele emprestou essa voz agora para o David Shields, o parceiro do All Might O All Might ficou com o Guilherme Briggs Sim, aquele Guilherme Briggs Que dispensa qualquer tipo de introdução Nós temos também Fábio Lucindo, que é mais conhecido como Ash E dessa vez ele caiu como uma luva pro personagem Esquentadinho Bakugou Ele até brincou mesmo que ele ficou berrando pra caramba nessa dublagem, né? Saco, o que você tá fazendo aqui? Porque pros fãs sabem que realmente Bakugou berra 24 horas por dia E por fim temos o Robson Kumoji Que ele emprestou essa voz pro Todoroki E pra quem não sabe o Robson Kumoji dublou o Sasuke ao longo desses anos todos aí de Naruto Apesar dessas estrelas que eu já estou citando aqui pra vocês já tem algum tempo O destaque dessa vez vai pro jovem Lipi Volpato Que emprestou a sua voz pro Deku ou pro jovem Midoriya Como vocês preferirem chamar Cara, ele se sai muito bem interpretando o mix de emoções do personagem Midoriya ao longo do filme Porque pra quem acompanha a obra sabe que o Deku apresenta uma personalidade muito flexível, digamos assim Ele é uma pessoa insegura também, apesar de ter o poder que ele tem Ele é uma pessoa insegura Ele não gosta muito de tirar os outros da zona de conforto Então ele é uma pessoa insegura E ele apresenta esse mix de emoções E parece que o Lipi realmente caiu como uma luva de fato Ele conseguiu transparecer isso em uma hora e pouca lá de filme Foi realmente incrível Agora vamos falar de um tópico que foi Realmente foi muito polêmico aí Nos fóruns da vida e nos grupos do Facebook Que foram os Youtubers que participaram da dublagem E a Jacqueline Sato Cara, eu tenho um bom recado pra vocês A dublagem deles realmente foi satisfatória Eles entregaram um grande trabalho Apesar de não conviverem o dia a dia da dublagem Mas a gente não pode falar isso Infelizmente de dois personagens que muita gente gosta O personagem da Uraraka e o personagem do Lidber Talvez porque a voz da Uraraka tenha ficado um pouco mais madura do que de fato ela é Ela é uma jovem adolescente Então a voz da dubladora se tornou uma coisa muito mais madura Parecia que a Uraraka estava além de seu tempo Digamos assim, com uma voz mais grave Mas realmente seria uma voz de gente mais madura Já o Lida eu acho que o dublador não conseguiu transparecer tanto Do que de como é o Lida Apesar do tom de voz dele ser bem parecido com o original Ele não conseguiu expressar realmente de fato como o Lida é Então eu acho que esses dois dubladores Se caso venha a ser Boku no Hero dublado aqui no Brasil Eu acho que eu trocaria esses dois dubladores Apesar de serem excelentes dubladores e saberem que estão fazendo Não combinou Para terminar, outro ponto que apesar de aceitável Mas não faz muito sentido É o uso de Kachan Aqui na dublagem brasileira Porque é o seguinte Vamos lá Não há traço linguístico com equivalência Aqui na nossa língua portuguesa Para o uso do Tchan Porque o Tchan não seria de fato 100% um diminutivo O Tchan seria no caso Um trocadilho com o nome Katsuki Com o termo Tsu E o uso do Tchan Então isso realmente não tinha como transparecer Na língua portuguesa e tanto na dublagem Eu acho que seria algo mais próximo de Kaká Do que Kazinho Que no caso é o 100% diminutivo do nome Mas eu acho que pela questão de sonoridade Eles optaram por usar o Kachan E não o Kazinho Que realmente se fosse entre esses dois Eu também ficaria com o Kachan Mas foi uma coisa que realmente não fez muito sentido Porque de fato não há como representar isso na língua portuguesa Mas eles deram a volta por cima Colocaram o Kachan Eu acho que dos mais é o mais tranquilo ali Então é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido essa review E não se esqueçam que hoje lança Boku no Hero Academia 2 Heróis Legendado e dublado O que vocês preferirem Então corram porque as sessões são limitadas E mais uma vez eu quero agradecer aqui A Sato Company por esse convite Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo E valeu Quer lutar contra esses vilões? Tenho certeza que eu também É claro que eu estou dentro Vamos nessa pessoal Superar a crise à sua frente Dando tudo de si E salvar pessoas Não importa o que aconteça Luz Maia ou Academia Dois Heróis O Filho O Filho E sameJeder O Filho O Filho